Oi gente, tudo bem com vocês? Leiloca no pedaço, olha só, hoje eu vim aqui porque eu quero mostrar, eu nunca tinha feito abertura de caixa, mas gente, essa caixa que acabou de chegar é muito especial, eu vou dizer para vocês porque eu consegui pegar pela primeira vez, gente, pasme, pela primeira vez eu consegui pegar um produto que ele é lindo, 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 chique, entendeu? Top, tudo de bom para montar kit e eu estava ansiosa pela chegada dessa caixa, acabou de chegar, eu vou mostrar, o que é que eu pedi nessa caixa? Eu pedi dois kits de maracujá, o meu segundo pedido dos namorados, tá gente? Eu pedi mais dois kits de maracujá porque eu fiz esse kit aqui, eu fiz esse kit aqui na caixinha rústica e ficou essa belezura aqui, olha. E aí, vocês gostaram? Então eu achei que eu podia investir um pouco mais nessa linha maracujá, que ela é linda, né? Também para fazer kit. Aí eu pedi mais dois kits desse, né? Aqui, ó. Aqui está o sabonete, já estou guardando para ali. Aí, o que é que eu pedi mais? Aqui a colônia pequenininha. Eu pedi mais, gente, isso aqui veio de brinde no sarrafo ainda, né? Que foi o caiaque ultra, que foi o brinde ainda que faltou do sarrafo, tá gente? Eu mandei de brinde esse aqui, tá? E aí, o que mais que eu pedi? Agora sim, eu vou mostrar o queridinho que eu estava esperando. Hum, era essa belezura aqui. Gente, pelo amor de Deus, esse hidratante, ele é muito lindo e super cheiroso também. Então eu nunca conseguia pegar esse danado. O pessoal pegava no empório, e eu nada, não conseguia pegar, não conseguia pegar. Quando foi agora, né? As meninas do grupo lá ficam falando tudo quando eu vi. Gente, está no pano bem, é o hidratante iluna. Eu disse, o quê? Vou já fazer mais um pedido. Aí eu peguei, fiz um pedido de 30, 30 dessa belezura aqui. Sabe por quê? Porque eu quero fazer lindos kits com eles, tá bom, gente? Eles não são lindos? Nossa, gente, não são demais. Aí junto com eles também, gente, eu gostei que veio essa, esse saquinho aqui, laranja, que acompanha cada um dos produtos. Então vieram 30 saquinhos desse aqui, que eu vou adaptar para se virar sacolinha. Vou fazer uma alcinha aqui, tá? E vou aproveitar e vai virar sacolinhas para a gente estar colocando os nossos produtos para entregar com mais elegância ao nosso cliente, né? Aí, além disso, olha, vem com papel de seda. Gente, que delícia! E mais que eu quero mostrar para vocês que veio dessa faixa. É a mostrinha aqui do Natura Luna. E veio também, gente, olha só o que veio também. Deixa eu mostrar a redação aqui rápido, que eu vou mostrar para vocês o que é que veio aqui. Vieram duas pulseirinhas. Vem uma pulseirinha prata e veio também essa pulseirinha ouro. E olha só que lindo que vem dizendo. Parabéns! Você evoluiu no plano de crescimento. Cada passo que você dá rumo ao sucesso na consultoria de beleza natura merece ser celebrado. Esta pulseira é um presente que simboliza a sua conquista. Use-a com orgulho. Olha, gente do céu! Que legal, né? Eu amei! Hum, eu amei! Eu amei meu presente! Eu amei! E aí, como eu estou muito feliz com as minhas belezuras aqui, eu vou me despedindo de vocês, mas não sem antes mandar beijo para os inscritos que pediram. Quem foi que pediu beijo dessa vez? Um monte de gente, tá? Mas eu vou mandar beijo aqui para estes. Naya, de mulher para mulher, lá de Abaitetuba, Pará. Também a Rosângela Santos, de Juazeiro, na Bahia. A Débora Pereira, mais o filho, Azaf. Eu acho que é Azaf. Ele tem três anos e ela colocou no comentário que ele diz assim, quando vê o vídeo da Leiloca, que ele vê o kit, ele diz, mamãe, tá lindo, mamãe! Hum, um beijo, Azaf, para você. Um beijo no coração, tá? Também eu quero mandar beijo para Altamira Fátima, aqui de Belém, Pará. Para Angélica, de Maracanã, Pará. Olha o Pará aqui, né? Rodeane, de Coruatá, Maranhão, mas mora em São Paulo. Também para Lindinalva Amâncio, de Murici, Alagoas. Para a Jane e para a Kédia Mavieira. E também para a Simone Cardoso. Eu queria mandar beijos especiais para todos vocês que acompanham a Leiloca aqui no canal. E te dizer que em breve a gente vai estar aqui de volta para mostrar essas belezuras transformadas em lindos e maravilhosos kits. Tá bom, pessoal? Como é que vocês estão aí em preparativas para os namorados, hein? Como é que vocês estão? Eu estou preparando os meus kits, mas vai ser para um outro vídeo, está bem? A gente vem mostrar com todo carinho para vocês, está bom, gente? Olha, um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!